Olá, aqui é a Erika Lopes para a SOSQ, e no doutorial de hoje vamos estar explicando para vocês como realizar filtro de dados no Excel. Para colocar um filtro na sua tabela você pode ir na página inicial e aqui em classificar e filtrar vou colocar filtro. Eu vou dar um Ctrl Z e uma outra opção também é você ir em dados e selecionar filtro. Você também pode colocar filtro Ctrl Shift L. Se você clicar com Ctrl Shift L novamente você vai tirar o filtro. Outra opção também é você ir em selecionar uma opção que você quer filtrar, clicar no botão direito e ir em filtrar. E filtrar baseado nas informações que você deseja. Como por exemplo aqui eu vou filtrar por valor da célula selecionada. E para limpar um filtro basta você vir aqui em cima e clicar em limpar. Ao clicar nessas setas que aparecem no filtro aparece no filtro. Uma vez que a coluna possui texto, eu recebo opções de filtro de texto. Como é igual ao A, diferente D, começa com, entre outros. Se eu vir aqui por exemplo em contém e colocar Ana ou colocar contém novamente e aqui Rui. E todos os dados que contém Ana e Rui aparecerão na planilha. Eu vou limpar o filtro e você também pode verificar que eu posso limpar as opções ou selecionar tudo ou você pode vir aqui e pesquisar. Ou eu também posso selecionar opções. Como por exemplo vou selecionar o Dereck, a Fernanda, o Pedro e vou dar um ok. Quando eu dou um ok apenas as informações que eu selecionei vão aparecer na sua planilha. Já quando a coluna possui números aparecerão opções de filtro de números. São várias opções de filtro de números que aparecem para nós. Eu vou colocar, por exemplo, é menor do que. Aqui eu vou colocar 4. Quando eu dou ok as linhas que possuem número menor do que 4 aparecerão na planilha. Você também pode fazer mais filtros em uma mesma seleção. Como por exemplo, aqui nesse mesmo filtro eu vou na coluna de estado e eu vou filtrar apenas o estado do Rio de Janeiro. E nesse mesmo filtro eu vou na coluna de relação e vou selecionar apenas os amigos dos noivos. Agora a planilha possui vários filtros aplicados nos nossos dados. Para limpar um filtro eu posso vir aqui e limpar filtro D ou, como eu disse anteriormente, ir aqui em cima em dados e limpar todos os filtros da nossa planilha. Para tirar o filtro, basta você vir aqui e clicar novamente na opção filtro. Ou como eu disse anteriormente, clicar CTRL SHIFT L. Para realizar filtros avançados, você vai em filtros, aqui em dados e em avançado. Aqui no intervalo da lista, deixa eu apagar isso daqui. No intervalo da lista eu vou selecionar aquilo que eu quero fazer o filtro. E ao selecionar apenas os registros exclusivos e dar ok, aparecerá apenas uma vez o nome de uma cidade. Se existir duas vezes Petrópolis, não vai aparecer na nossa planilha. Não vai se repetir informações. Também é possível filtrar por critérios. Eu vou limpar o filtro e a gente vai aqui em avançado. Na opção critério, eu deixei separado alguns critérios que eu quero fazer no meu filtro. Eu quero que apareça dados que contém um na coluna festa e outros na coluna de convidados. Então, eu vou selecionar essas opções que eu desejo fazer o filtro e vou dar ok. Assim, aparecem todas as linhas que contêm ao mesmo tempo o número 1 na coluna festa e outros na coluna de convidados. Eu posso fazer esse filtro de uma outra forma. Eu vou limpar aqui e ao invés de deixar outros ao lado do 1, eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou em avançado. No intervalo de lista eu vou selecionar tudo. E no intervalo de critério, eu venho aqui e vou selecionar todos esses dados. Quando eu dou um ok, aparecerá todas as linhas que contêm entre 1 e todas as linhas que contêm outros no convidado. Não vai aparecer necessariamente essas duas informações. Vai aparecer todas as linhas que contêm o número 1 e outros na nossa planilha. Você também pode realizar uma cópia do que foi filtrado. Basta você aqui em avançado e selecionar a opção copiar e colar para outro local. E aqui para copiar para, você vai selecionar o local onde você deseja onde sejam copiadas essas informações. Quando eu dou um ok, todos os dados que foram filtrados anteriormente foram passados para o local onde eu selecionei. Aqui concluímos como realizar filtros de dados no Excel. Qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário no vídeo. Obrigada e até o próximo tutorial.